Com o tempo a gente vai se acostumando com a ideia. É um pouco difícil, mas a gente tenta fazer o melhor. Uma em cada cinco crianças nascidas no país é filha de jovens entre 10 e 19 anos. A adolescência é um turbilhão de emoções. Junto com isso vem uma gestação. E mesmo em mulheres com mais idade também assusta. Gravidez precoce, gestação indesejada, não planejada. Nesse contexto, a maternidade tem muitos nomes e muitas causas. No TV Repórter, o olhar de quem está à espera e a perspectiva de quem já enfrentou esses desafios. Tornar-se mãe é tornar-se a principal dentro daquela relação familiar. Com esse poder de gerar vida. Nesta quinta, 10 e 15 da noite.